Ocasionalmente o universo apresentará uma emoção, situação ou experiência desafiadora e lhe pedirá para acompanhá-la para você ganhar um entendimento mais profundo, mais visceral. Ao invés de lutar contra esses momentos, aceite-os e saiba que quando eles se concluírem, você terá um insight que muitos poucos têm. A melhor parte de tudo, meu querido filho, é que você pode tornar o processo tão longo ou tão breve de acordo com sua escolha. Criador